Quero cantar e bailar Quero cantar e bailar Quero cantar e bailar Ai, dentro da caixa de amor, parece que é uma desigual. Dentro da caixa de amor, quando é que tu quer ouvir, vai ser uma lindade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL